Policiais do GAECO hoje fizeram uma mega operação. Eles saíram para as ruas não só de Londrina, mas também de diversas outras cidades para poderem cumprir 93 mandados de busca e apreensão, mais 17 ordens da justiça para prender e colocar atrás das grades pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Londrina, em Ibiporã, Cambé e Foz do Iguaçu. O alvo principal era um indivíduo que mora na chamada Casa Batló, um edifício localizado na rua Caracas, na Gleba Palhano. Dizem que um apartamento aí nesse edifício gira em torno de 3 milhões e 500, 4 milhões de reais. Seria o chefe do tráfico de drogas, Carlos Roberto Rodrigues Júnior. O zóio, como ele era conhecido, acabou enquadrado pela polícia. A esposa e o pai do traficante também foram presos com prisões temporárias decretadas por 30 dias. Segundo investigações do GAECO, zóio movimentava aproximadamente 400 mil reais por semana em agiotagem. Ele emprestava dinheiro para os outros e pegava esse dinheiro de volta. Esse dinheiro seria, essa agiotagem, seria uma espécie de lavagem de dinheiro que eles estariam realizando. Com essa grana, investimentos foram feitos em uma construtora, imóveis de luxo e carros que também foram apreendidos, que também tinham ordens restritivas da justiça para que fossem retirados de circulação, que fossem apreendidos. E a polícia localizou dinheiro, joias e outros materiais que foram apreendidos, além de farta documentação e até armas de fogo. Nesta manhã, o GAECO deflagrou a operação Engenho contra um mega traficante em Londrina. A operação mirou o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 93 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão. Os mandados, cumpridos em Londrina, Cambé e Biporã e dois em Foz do Iguaçu. Em Cambé, num condomínio fechado, os agentes cumpriram o mandado contra um homem que seria suspeito de ser um laranja no esquema. Tinha uma operação realizada pelo GAECO, com mais de 90 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal. Temos 17 mandados de prisão temporária em uma associação criminosa, que visa o tráfico, comércio irregular de arma de fogo. Temos indícios também da prática de diversos crimes cometidos de forma serial, de lavagem de dinheiro oriundo desses crimes antecedentes. O alvo principal aqui seria um operador do tráfico da zona sul de Londrina, um grande traficante, que teria amealhado um grande patrimônio em razão dessas práticas ilícitas. Agora, além do tráfico, ele também tinha agiotagem? Exatamente. Uma das modalidades que foram utilizadas para lavar o dinheiro seria movimentá-lo através de sucessivos empréstimos, inclusive usando laranjas. Esses empréstimos, ele angariava lucro com isso e, ao mesmo tempo, conseguia lavar esse dinheiro, deixando esse ativo em nome de terceiros. Além disso, nós conseguimos, através de uma decisão judicial da vara criminal de Cambé, sequestrar 12 imóveis desse grupo criminoso. E isso inclui apartamentos de alto padrão, casas em condomínio fechado, inclusive um apartamento de luxo no balneário de Itapema, em Santa Catarina. Essas 17 prisões, é uma quadrilha só ou são coisas diferentes? Nesse momento, nós entendemos que se trata de uma única associação que tinha como finalidade justamente a prática dos crimes que eu mencionei. E o chefe seria o nome? Um dos... nós temos aqui diversos integrantes dessa associação, mas eu prefiro não mencionar o nome. Na verdade, foi uma investigação que nós, do GAECO, iniciamos em 2022. O alvo principal, inclusive, já possui uma condenação por tráfico, a associação para o tráfico que estava pendente de cumprimento. Em razão do detalhamento e também da forma como eles agiam, de uma forma já empresarial, com lavagens de dinheiro muito bem executadas, há um tempo necessário para essa investigação. Então, uma boa investigação que permite um resultado como o de hoje, com 90 mandados de busca cumpridos e 17 prisões, demanda um certo lapso temporal. Nós temos a constituição de diversos laranjas, pessoas que emprestavam o nome para o ator principal, para o investigado principal, lavar esse dinheiro, registrar esses bens em nome de terceiro. Temos empresas de fachada por onde circulava o dinheiro ilegal e isso, inclusive, em outros estados. Empresas sediadas em outros estados eram utilizadas para circular esse dinheiro que provinha de ilícitos penais anteriores. Então, para entender toda essa engenharia, justamente por isso o nome da operação é Operação Engenho, para nós entendermos essa engenharia, houve a necessidade de um lapso temporal maior. O que eu posso adiantar até agora, já que muitos alvos ainda estão em andamento, é que foram apreendidos veículos, joias, dinheiro em espécie, inclusive dinheiro em moeda estrangeira, documentos diversos que, inclusive, demonstram a contabilidade desses recursos que foram mencionados, dispositivos eletrônicos que vão ser utilizados aí como provas, eles serão analisados pela equipe de investigação do GAECO, e esse conjunto probatório agora, melhor confirmado após as buscas, vai permitir, então, a oferta de uma denúncia mais consistente contra essas pessoas.